Você já deve ter percebido que muitas mulheres, quando entram na menopausa, elas sofrem com muitas alterações de humor, como por exemplo, ansiedade, angústia e até depressão. E você sabe por que que isso acontece? Isso que eu vou te apresentar hoje. Eu sou Pedro Paulo Nabuco, sou médico, e eu vou te explicar por que que isso acontece no seu corpo e na sua mente. Antes é importante você entender o que que ocorre na menopausa. A menopausa, em média, na mulher brasileira, ela ocorre aos 47 anos de idade. Algumas um pouco antes, outras um pouco depois, mas essa é a média. E a menopausa, do ponto de vista médio, é caracterizada como a última menstruação da mulher, ou seja, a interrupção da vida fértil dela. Além de todas as alterações que vão ocorrer devido a essa perda brusca dos hormônios, isso vai trazer também algumas alterações comportamentais. Fora também a questão do julgo social. Porque até então, essa mulher, ela tinha um organismo fértil. Ela tinha níveis de estrógenos e de outros hormônios mais elevados. E realmente existe sim uma correlação do estrógeno elevado com a estabilidade do humor. Quer ver um exemplo? A mulher, quando ela menstrua, quando ela tem aquela TPM, o que é isso? É a flutuabilidade, a variação desses hormônios, não só os estrógenos, mas também como, por exemplo, a progesterona. Com a elevação da progesterona, ela vai sim trazer períodos de angústia, de ansiedade, podendo chegar até a depressão. Por exemplo, quando uma paciente, é muito comum eu chegar uma mulher no meu consultório, você chegar no meu consultório, dizendo, poxa, depois que eu cheguei aí nos 50 anos, eu estou me questionando, poxa, já não me acho tão bonito, meu marido já não me elogia tanto, estou notando que a minha pele está alterando, eu estou com medo, estou ficando preocupada de ficar velha. Enfim, isso é uma queixa extremamente comum aí nessa mulher que está ultrapassando, que está passando pelo período da menopausa. Mas enfim, isso é perfeitamente aceitável. Como eu disse, na questão do julgo social. A gente ainda vive uma sociedade muito materialista, que considera a beleza, considera o vício, considera isso como algo ainda um marcador de fama, um marcador de penetração social. E não é muito bem assim. E fora aquelas outras pacientes que também vão atravessando questões familiares, às vezes alguns problemas no próprio casamento, que isso vai trazendo angústia. Só para abrir um parênteses, a diferença da ansiedade para a angústia, a ansiedade é como se fossem momentos agudos que você está preocupada. Por exemplo, aquela preocupação de pagar uma conta, a preocupação de um filho seu que está fazendo uma prova. Enfim, essas preocupações aí do dia a dia. A angústia é quando essas preocupações, elas se dão de uma forma crônica. Mesmo a pessoa sabe que aquilo vai passar, mas ela tem dificuldade de lidar com isso. Algumas meninas, inclusive, chegam a dizer que tem pontos, regiões do corpo que aparece essa angústia. Por exemplo, tem menina que fala, poxa, eu estou com um aperto no peito, uma bateção no peito. Outras que falam, um aperto na garganta, uma dificuldade de falar, uma dificuldade até de respirar. E a depressão é quando esse quadro dessa tristeza, dessa angústia, ela se transforma numa tristeza sem causa aparente. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. A gente vive numa sociedade que nos obriga a ser feliz. Enfim, você abre uma mídia social qualquer, você vai ver que são pessoas postando fotos felizes na praia, no campo, comendo as melhores comidas, hashtag, estou super feliz. E você vai ver que na prática a vida delas é muito parecida com a sua vida, com a minha vida. Com problemas, com soluções, com momentos felizes e com momentos que não são tão felizes. Isso é viver. Então, o primeiro passo que você tem que entender, que eu sugiro para você entender, é você perceber que você é igual a qualquer outra mulher, a qualquer outro ser humano. Com seus momentos de felicidade, com seus momentos de tristeza, com as suas soluções e também com seus problemas. Esse é o círculo da vida, ou melhor, o círculo da vida. Mas vamos lá. E você, qual que é a diferença da depressão para a tristeza? Tristeza é algo que ocorreu. Por exemplo, pessoa bate com o carro, por exemplo, aconteceu uma perda familiar, uma perda financeira. Eu não conheço ninguém que fica feliz em perder dinheiro. Eu não conheço. Então, é normal você ter aquele momento de tristeza. Por exemplo, uma tristeza forte, um luto. Nós aceitamos um luto até de três a seis meses após o falecimento de alguém. Contanto que cada dia que passa, essa dor vai diminuindo. É lógico que nós não somos matematicamente estáveis. É claro, tem dia que você vai sentir mais saudade daquela pessoa que se foi. Tem dia que você vai conseguir passar bem. Mas o que não pode, por exemplo, é você deixar de fazer as suas atividades do dia. Como, por exemplo, tomar banho, fazer sua comida, alimentar e por aí vai. Então, até de três a seis meses, a gente pode considerar isso tristeza de um luto. Agora, eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, aquela pessoa, aquela menina que chega para mim e fala assim, poxa, depois que a mamãe faleceu há dez anos atrás, eu nunca mais consegui um trabalho. Isso já aconteceu na minha prática clínica. Tinha dez anos que a mãezinha da minha paciente faleceu e ela não conseguia ter vida social para trabalhar. E, enfim, isso sim merece um tratamento. Então, isso é para você entender a diferença de tristeza para depressão. Tristeza, ela é aceitável, ela faz parte da vida, assim como a alegria. Agora, depressão é quando essa tristeza vai te congelar. É como se você ficasse rodando um disco arranhado, sempre a mesma nota. Você não consegue sair dessa nota musical. É como se a sua vida parasse naquele momento, que fosse com aquela morte daquela pessoa, com aquela perda, com aquela separação. E por que isso aumenta na menopausa? Primeiro, por conta da queda do estrógeno. Segundo, por conta, muitas das vezes vocês já passaram por situações da vida que faz a gente pensar, que faz você reconfigurar, faz você reavaliar a sua vida, o que você passou ao longo dela. Junto disso, vem toda uma questão social, perguntando, poxa, e aí, Tereza, você chegou agora aos 50 anos, o que você conseguiu da vida, o que você faz da vida, o que você fez? E não é muito bem assim. Outro passo que eu considero muito importante você considerar, são os seus ganhos psíquicos, os seus ganhos morais, os seus ganhos intelectuais. A nossa sociedade ainda espera-se, cobra-se, por demais de vocês, mulheres. A mulher tem que ser excelente mãe, excelente dona de casa, linda, tem que estar na academia, tem que dominar até um nível cultural muito alto, tem que ser excelente cozinheira, já falei seis coisas. Então, o nível de cobrança que a sociedade implica em vocês é muito maior do que em nós. E para piorar, é extremamente machista. As próprias mulheres, muitas das vezes, apontam para vocês. Nossa, como é que a fulana engordou? Nossa, como é que a Beltrana envelheceu? Isso faz parte da vida. E o que você pode fazer para te ajudar a lidar com essas cobranças? O primeiro passo, que eu gosto muito, é você escrever aquilo que é importante para você. Então, o que é importante? Sua família? Seus filhos? Seu trabalho? Aquilo que é importante. E a partir do momento que alguém apontar para você, dizendo assim, Poxa, você envelheceu. Nem parece que é a mesma Tereza de antigamente. Isso é importante? Isso mexeu na sua família? Isso mexeu nos seus parâmetros morais comportamentais? Porque muitas das vezes, a gente tem um hábito de dar muito valor para o comentário de muita gente que não é sua amiga. Passa a reparar, porque quem vai te amar, quem vai te admirar, vai admirar a sua essência. Vai admirar aquilo que carrega consigo, que não muda, que os anos não deixam mudar. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Faz de conta que você está numa festa. E você está com um vestido que você se sentiu extremamente bem. E aí chega uma pessoa que não tem tanta liberdade com você, e fala assim, Nossa, esse vestido está marcando, por exemplo, a sua barriga. E você, se você não tem intimidade com essa pessoa, você vai engolir esse sapo, e eu te garanto que esse sapo vai virar ansiedade, e se você deixar ele dentro da lagoa do seu coração, angústia, e se esse sapo vier com outros sapos, vira depressão. Então, se for uma pessoa que você tem intimidade, e que você considera ela, você vai falar assim, Poxa, eu estou me sentindo tão bem, se marcar ou deixar de marcar, passa a ser um problema meu. Outra coisa que eu gosto também, outra estratégia que eu gosto no seu caderninho, é você colocar as suas conquistas. Mas presta atenção, não vale conquista material. Não vale. As suas conquistas morais, as suas conquistas pessoais, aquilo que só você e Deus conseguiram. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho algumas conquistas que eu considero extremamente maravilhosas. Por exemplo, a medicina. E por aí, eu tenho outras conquistas de cunho bem pessoal. Por exemplo, eu pesquei um peixe, que era o sonho da minha vida. Mas enfim, você vai elencar, você vai classificar conquistas da sua vida que não foram materiais. Seus amigos, seus troféus, suas vitórias. Quando você caiu, o que você aprendeu? Porque a gente não cai, a gente tropeça. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você venceu ao longo da sua vida, e por aí vai. Aí, outra página, você vai colocar sim as suas conquistas materiais. Um passeio que você gostou, um trabalho que você gosta, ou que você gostou, um ganho que você teve ao longo das suas conquistas materiais, e por aí vai. Toda vez que você sentir que está chegando essa angústia, que está chegando essa tristeza, vai ler essa listinha. Eu vou abrir um parênteses aqui. Na homeopatia, existem algumas medicações que elas são específicas para o sapo engolido. E você, que está aí na casa da sua menopausa, você provavelmente casou na época que mulher tinha que aceitar tudo calado. E ainda te falo mais. Provavelmente, quem te criou, aceitou tudo calado. E quem criou, quem criou você, a sua avó, então aceitava 5, 10, 20 vezes calado. Então, presta atenção. Sapo engolido adoece. Adoece a ponto de algumas pessoas infartarem, fazer uma esquemia cerebral, um derrame, fazer, inclusive, um câncer. Enfim, outra coisa, outra estratégia que eu considero talvez a mais importante desse nosso bate-papo é você sentir que você não está sozinho. Ah, Pedro, mas eu não tenho ninguém, eu estou sozinha. Poxa, eu só tenho meu gatinho, meu cachorrinho. Você está enganado. O mundo precisa de ajuda. E ainda te falo mais. Agora eu vou dar uma explicação técnica, científica, médica. Quando você faz o bem, não importa como, deixar bem claro, não importa a forma que você fez o bem. Mas quando você ajuda alguém, o ato de você ajudar, você vai produzir, você não vai perceber isso, mas o seu cérebro vai produzir um hormônio chamado oxitocina. Esse hormônio, ele é produzido por uma área chamada hipófise. Essa hipófise, quando produz essa oxitocina, ela libera uma cascata de prazer. É o mesmo prazer que você teve quando você conseguiu algo que era extremamente difícil. Essa oxitocina, que nós chamamos de hormônio da gratidão. E ainda vou te dar uma notícia mais interessante. A pessoa que é ajudada, ela libera também o oxitocina. Vou te dar um exemplo bem clássico. As pessoas que trabalham em comunidades para ajudar o próximo, que seja uma comunidade religiosa, que seja uma comunidade profissional, não importam. São pessoas com um nível de depressão muito menor do que aquelas que vivem clausuradas dentro das respectivas casas. E eu vou dar um exemplo prático nisso. Nunca se aumentou tanto depressão no planeta depois da pandemia que nós atravessamos. Por quê? Porque nós ficamos presos. Vocês ficaram presos. Eu nem tanto porque, como eu fui linha de frente do Covid, eu trabalhei em duas UTIs na época. Mas você, que não trabalhou em linha de frente, você ficou presa. Você ficou enclausurada. E eu te garanto que isso aumentou a sua angústia. Eu te garanto que isso aumentou, inclusive em algumas pessoas, a depressão. A partir do momento que você aumenta o seu contato social, você também vai aumentar a possibilidade de liberação de serotonina. E o que é isso? Serotonina, ela foi vendida como o hormônio da alegria, o neurohormônio da alegria. E como que você pode liberar a serotonina? Fazendo coisas que você goste. Por exemplo, atividade física. Todo organismo tem a capacidade de gostar de pelo menos uma atividade física. Todo mundo. Nem que seja jogar baralho. Ah, eu estou com 80 anos. Tudo bem. Vai lá. Você está com dor no joelho, dor nos ombros? Vai jogar o seu buraco, que eu tenho certeza que vai liberar serotonina e vai te dar prazer. Quando a gente libera a serotonina, você está blindando, literalmente, as suas fendas sinápticas, está blindando o seu cérebro em última análise para deixar de ter estímulo deletério da ansiedade, da angústia e da depressão. Outra estratégia. Ocupe a sua mente. Você está com o tempo vazio? Faça alguma coisa. Busque uma leitura, busque um voluntariado, busque até um trabalho. Pedro, mas eu já aposentei. Melhor ainda. Se você aposentou, você já tem uma fonte de renda fixa. Então, pega aquele seu tempo e vai fazer algo. Por exemplo, trabalhar no sopão dos pobres, por exemplo, cantar no coral, fazer crochê, fazer tricô. Não tenha tempo livre. Porque o tempo livre, ele vai causar um caminho para a ansiedade. O primeiro passo para a depressão é a ansiedade. O segundo é a angústia e o terceiro é a própria depressão. E aí, a depressão vai ter todos os estigmas, todas as formas de manifestação dela, desde uma depressão leve até um grande mal e até em situações que nem vale a pena serem ditas aqui. Outra estratégia que eu gosto muito é para você também lançar a mão, é você ser participativa na sua vida. É muito interessante que eu ouço meninas aí dos seus 50, 55 anos que falam assim para mim. Doutor, eu fiquei a vida inteira na função dos meus filhos e na função do bonitão lá do meu marido. Enfim, agora é momento de você olhar para você. Porque agora o seu organismo, mais do que nunca, ele precisa que você cuide dele com o maior carinho. Eu vou dar um exemplo bem prático. Então, você que está atravessando esse período aí da menopausa, acaba de ter aumentado o risco de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o estrógeno que protege as suas artérias, protege as suas veias e que também protege o seu colesterol, ele caiu. Ele praticamente zerou. E aí, aquele colesterol bom, que era alto, ele inverte. O colesterol bom, que era alto, ele passa a ficar baixo e vice-versa. E o colesterol ruim, que era baixo, sobe. Então, é um momento muito importante para você cuidar de você. Eu estou dando exemplo aqui do colesterol, mas existem vários outros exemplos. Então, e como que você pode cuidar de você? Olhando para você. Você vai se cuidar. Porque senão, você passa pela vida e a vida não passa por você. Essas estratégias para a sua saúde mental, elas podem ser muito bem também quantificadas e qualificadas. Existem várias outras formas para melhorar a sua saúde mental. Atividade física, meditação e por aí vai. As próprias oportunidades medicamentosas naturais. Isso tudo é um rol para ajudar você nesse momento tão específico e tão importante da sua vida. Pensa bem, você teve uma caminhada. Agora é a hora de você colher os frutos dessa caminhada. Eu espero ter ajudado você. E toda terça-feira, mais novos vídeos chegarão para você. Um beijo. Saúde e paz.